Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre troca de letras, especificamente a letra B e a letra P. É muito normal nessa fase da alfabetização algumas crianças fazerem essas trocas, a letra P e B, T e D, F e V, entre outras trocas. É muito normal. O que acontece? A letra P e a letra B, elas têm o mesmo movimento da boca articulatória, o mesmo movimento da letra P e a letra B. A única diferença é o som que sai, que vibra diferente. O que a gente tem que fazer então com essas crianças que fazem essas trocas? A gente trabalha a letra P e a letra B, faz com que elas percebam a diferença do som quando ela fala a letra P e a letra B. Então vamos lá, a gente fala bala, faz a criança botar a mãozinha aqui embaixo e sentir que quando ela fala bala, a letra B sai com uma vibração. E quando ela fala pato, ela não faz a mesma vibração se ela coloca a mãozinha aqui embaixo. Então isso faz com que a criança perceba a diferença do som da letra P e da letra B. É normal as crianças trocarem. Gosto de trabalhar também com o sussurrofone. Fazer a criança se escutar quando ela fala e aí ela escrever palavras com a letra B, palavras com a letra P. Tudo isso vai ajudar com que a criança perceba essas diferenças. A letra B, que é um risquinho e duas meia bolinha, e a letra P é um risquinho e uma bolinha só. Elas são muito parecidas, a boca é muito parecida e o som é só se colocar a mão para sentir a vibração. Então a gente vai trabalhar a letra B, a letra P vai fazer com que a criança perceba. Mas se continua demonstrando que está fazendo essas trocas, a gente tem que encaminhar para um para uma fono, um outro profissional para trabalhar mais a fundo o porquê que essa criança está fazendo essas trocas. Certo? Eu falo para crianças que estão fazendo troca, tá? As crianças que não fazem troca, não é bom trabalhar essas atividades junto com elas, porque pode confundir. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se tem alguma criança fazendo troca, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações sobre os vídeos novos. Eu tenho um perfil no Instagram, Casa do Aprender Profinagida, que eu posto diariamente conteúdos que falam sobre educação, sugestões de atividade e por aí vai, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!